Vem, que eu vou te mostrar. Saudações, parisienses! Você tem fé? Você sabe o que é fé? Segundo o dicionário La Russie, um dos mais utilizados aqui na França, fé nada mais é do que a certeza que algo vai acontecer quando a gente não tem como comprovar. Bom, eu tenho fé que você vai amar esse vídeo porque eu vou mostrar a Sacre-Cœur de Montmartre, a igreja que depois de Notre-Dame é a mais famosa da Cidade Luz. O bairro de Montmartre, em Paris, é um dos mais visitados da cidade. É aqui também que fica a Basílica do Sagrado Coração de Montmartre. A igreja do Sacre-Cœur é um monumento histórico que pode ser vista de vários ângulos da cidade. Uma vez que fica no alto de uma colina de 83 metros de altura. Ali a gente já pode mostrar os turistas todos na escada. Quer dizer, não tem só turista, né? Eu moro aqui e de vez em quando venho aqui. Quer dizer, na verdade eu venho mais aqui quando tem amigos meus visitando a cidade. E tem a vista panorâmica da cidade de Paris e a vista panorâmica da invasão de turistas. Bonita por dentro e por fora, desde a sua inauguração oficial em 1891, a Basílica mais famosa da França é um dos monumentos que mais atrai os visitantes de Paris. Em um país no qual 65% da população se declara católica, uma horda de fiéis franceses mistura-se com os turistas para visitar este símbolo de fé. Então a gente chegou agora aqui na Basílica do Sacre-Cœur de Montmartre e a gente vai entrar para mostrar como é bonita a igreja por dentro. Ao entrar na Basílica do Sacre-Cœur, lembre-se de respeitar o silêncio. E apesar de muita gente, esse edifício fica em silêncio total, até que está bem silencioso, né? Além de um monumento, a gente não pode esquecer nunca que continua a ser um lugar de culto, um lugar de culto religioso, né? Um lugar onde as pessoas vêm rezar, meditar. Lá, dentro da Basílica do Sacre-Cœur do Montmartre, tem uma maquete da igreja. Ali a imagem do Cristo, né? Tem uma imagem de Santa Teresa. Tem várias imagens de santos aqui. As pessoas comproveram, né? E como Montmartre é o bairro do amor, como já mostramos em um vídeo que eu vou deixar o link nos comentários, olha que personagem ilustre eu encontrei por aqui. É o Santo Antônio de Pádua. O santo casamenteiro. Tem uma imagem de Santo Antônio. É aqui na Sacre-Cœur. O pessoal vem aqui acender uma velhinha, né? Para o santo casamenteiro. Com o sol já se pondo lá atrás. A Basílica do Sacre-Cœur do Montmartre. Linda. E Paris, lá embaixo. Sendo abençoada por ela. Bem, como só fé não enche barriga, a dica é garantir o pão nosso de cada dia. Aqui é uma padaria que eu indico. Já ganhou o prêmio de melhor baguete de Paris. Você pode pegar o seu sanduíche, uma salada. Eu recomendo porque é muito gostoso. Escolha o seu sanduíche e vá comer nas escadas da Basílica. Gostou do passeio de fé pelo bairro de Montmartre, em Paris? Então não perca o próximo episódio do Crônicas de Paris. Vamos falar ainda de Montmartre. Dessa vez, sobre os artistas. Deu vontade de ficar de malas prontas? Então já sabe. Acompanhe o Crônicas de Paris nas redes sociais. E aqui, no SBT News. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau.